Olha, serão julgadas nesta quarta-feira quatro mulheres acusadas de associação à facção criminosa que age dentro e fora dos presídios de Mato Grosso do Sul no envolvimento da execução de uma jovem em 2018 aqui em Três Lagoas. A vítima teria sido ré, se é que assim eu posso dizer, num possível tribunal do crime. Quatro mulheres enfrentam nesta quarta-feira, dia 26, o tribunal do júri pelo envolvimento na morte de Alisson de Souza Santos, morto no dia 27 de fevereiro de 2018. O crime veio à tona em 1º de março, quando o corpo foi encontrado. As quatro réis do processo criminal são acusadas de terem ligações com a ordem e com a emboscada feita para a execução do jovem há quatro anos. Elas também serão julgadas pela acusação de estarem associadas a facções criminosas em Três Lagoas. As réis aguardam o julgamento presas desde maio daquele ano, quando uma mega-operação entre as polícias civil e militar cumpriram o mandado de prisão de sete suspeitos em Três Lagoas. O crime chocou Três Lagoas em março de 2018. O corpo de um jovem de 24 anos encontrado em uma propriedade rural às margens da BR-158, somente três dias depois. As investigações policiais concluíram que a morte de Alisson de Souza Santos foi resultado do chamado Tribunal do Crime, articulado por penitenciárias do Estado, membros de uma facção criminosa. À época, o delegado regional de Polícia Civil declarou que Alisson foi marcado para morrer, por supostamente ter estuprado e até se envolvido emocionalmente com uma adolescente. A mãe da menor foi quem solicitou a conhecidos ligados a essa facção criminosa e solicitou a essas pessoas que o matassem. Eles foram até a casa do rapaz e o sequestraram. Em seguida, ele foi torturado em uma casa no Jardim Vila Carioca e depois degolado numa propriedade rural. O júri popular será na quarta-feira no Fórum de Três Lagoas e será transmitido pelo canal do YouTube Júris em Três Lagoas. Em virtude da pandemia, a comunidade não pode acompanhar o júri de dentro do fórum. O tribunal será conduzido pelo juiz da primeira vara criminal do Fórum de Três Lagoas, Rodrigo Pedrini Marcos. Três das quatro acusadas terão a defesa por meio da Defensoria Pública. Somente uma ré estará acompanhada de uma advogada criminalista.